Faculdade Senac. O seu tempo é agora. Venha para a instituição que é referência nacional de qualidade e que forma profissionais de sucesso há mais de 70 anos. Cursos em diversas áreas, com duração a partir de 2 anos e várias formas de ingresso. Seja um profissional completo, inovador e destaque-se no mercado de trabalho. Conheça as opções de bolsas e descontos. Inscreva-se já! Faculdade Senac. O seu tempo de evoluir é agora. Estamos na Faculdade Senac de Porto União. Aqui do meu lado, a Nilce vai contar para a gente sobre o curso de Gestão de Recursos Humanos. Ela que é a coordenadora do curso e vai contar para a gente esse diferencial. O que o aluno leva daqui fazendo esse curso, Nilce? Bom, a Faculdade Senac tem uma proposta de uma metodologia ativa. Então, quando você vem para cursar conosco, a gente tem uma descrita de quais conhecimentos você vai desenvolver ao longo desses dois anos, em sala de aula, com o professor. Então, ele diz para você, em que tempo você vai desenvolver. Eu preciso saber trabalhar em equipe. Então, vai estar lá no perfil de conclusão. A gente tem em sala de aula aqui um banner, onde diz para o aluno o que eu preciso desenvolver das minhas competências, das minhas habilidades e dos meus conhecimentos. Então, eu preciso ter ética no trabalho. Eu preciso cuidar do planeta lá fora. Então, eu preciso ser sociável perante a comunidade. Eu preciso gerenciar equipes. Então, como que esse profissional vai se portar lá fora? Você diz para o aluno, você precisa desenvolver isso, você vai ter condições de ser um bom profissional para o mercado de trabalho, para que todos olham os frutos que vêm buscar aqui com conhecimento para desenvolver a função. Olha só, interessante. Muitas pessoas levam em consideração o curso de recursos humanos, que é para você fazer a contratação, trabalhar em uma empresa só no setor de contratação de pessoas. E não, ele é amplo. Sim, você tem um conhecimento aqui de recrutamento e seleção, que é essa parte de contratação, mas você tem muito mais o gerenciar pessoas, coordenar pessoas, preparar pessoas. Então, você vai olhar para a equipe lá e ver qual é a possibilidade de eu melhorar o desempenho desse colaborador, desse meu colega, para que a empresa tenha um melhor resultado. Então, o RH é essa pessoa que cuida dos outros, que cuida das equipes, para que você trabalhe em uma empresa de uma forma que a cultura seja mais suave, agradável. E as pessoas se tornam mais produtivas enquanto elas estão em ambientes que elas gostam, se sentem confortáveis. Olha só, além de todas as vantagens de você fazer um curso qualificado, é a diferença do curso que é realizado no Senac, na Faculdade Senac de Porto União. Conta para a gente, inscrições vai até quando? A graduação ainda está aberta, as inscrições, até o dia 22. Então, dá tempo, né? Ou entra em contato com o comercial, entra em contato pelo site do Senac, né? Nós temos os WhatsApp que estão disponíveis também. Você pode fazer uma redação presencial ou você pode fazer uma redação online também, para efetivar a sua entrada no curso de graduação de gestão de recursos humanos em dois anos aqui no Senac Porto União. Olha só, todos convidados, então? Todos convidados, né? Quem quiser vir conhecer a nossa instituição, vem conhecer o nosso espaço. A gente está preparado, nós temos os ambientes prontos para recebê-los no presencial. Então, não temos dificuldades alguma. E aí E aí E aí Obrigado.